Jéssica Costa volta ao Brasil, muda de visual e posta as fotos com a seguinte mensagem Eu tenho uma amiga que quando algo especial muda na vida dela, ela faz uma tatuagem Já eu gosto de mudar meu visual, meu cabelo para ser mais específica Minha mãe cortou ele lá na casa dela Minha sogra pintou ele aqui em casa às duas da manhã Confesso que ainda não está do jeito que eu tinha imaginado, porém estou gostando Logo mais vou mostrar para vocês o resultado final e explicar o motivo dessa mudança Eu sinto que precisa de mais alguém para pôr as mãos no meu cabelo para ele ficar do jeitinho que eu imaginei Porém todas as mulheres que passaram por essa etapa de mudança da minha vida e do meu visual São extremamente importantíssimas para mim, minha mãe e minha sogra Principalmente quando eu olho para o espelho e me lembro de uma outra mulher importante na minha vida Minha avó Nós somos seres humanos compostos e cercados por pessoas que realmente são importantes para nós E aí pessoal, curtiram a mudança de visual, a nova cor do cabelo de Jéssica Costa? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe Obrigada e até o próximo vídeo